Pessoas, vamos juntos conhecer o Santuário Rainha do Sertão, que fica no interior do Ceará, na cidade de Quixadá. Olha que vista incrível, maravilhosa. O santuário fica em cima de um morro, de uma serra, como se fala aqui. Aí a torre em frente ao santuário é um lugar muito amplo, gigante, para grandes concentrações de pessoas. Há umas pinturas em frente ao santuário, umas pinturas tipo íconos, mas são grandes pinturas. Um lugar lindo, olha aí a porta central, o altar, infelizmente, devido à luz, ficou um pouco escuro, mas a gente tem mais depois dele. Aí uma vista ampla de todo o santuário, para você perceber, mais ou menos, que é um lugar muito grande. Isso é incrível, essa construção, gente. Em cima de um morro, um lugar privilegiado. De lá você vê as cidades em voltas. Aí o altar, relíquias de alguns santos, que tem dentro do altar. E o altar, ele é todo coberto com essas pedras. São pedras preciosas, acredito que aqui da região. Tanto o altar como o ambão, eles são cobertos com essa mesma pedra. Uma pedra bonita, rosa. Infelizmente, eu não sei o nome da pedra agora, mas quem souber, deixa aí nos comentários. Aí, fazendo agora uma imagem, dá para você ver um pouco do altar. Aí ficou um ângulo, ficou melhor a luz. Aí, 180 graus de todo o santuário. Lindo demais. Aí a Capela do Santíssimo. Aí São José, operário, que fica lá nos fundos. São imagens grandes, tamanho natural. Olha aí a frente. Aí a frente, eu estou na entrada, na porta central do santuário. Olha a imagem. Olha que morro. São vários morros em voltas. Lugares maravilhosos. Olha, gente. No pé desse morro aí, a gente vai mostrar na frente, tem uma gruta. Gruta de Nossa Senhora. Mas aí são espaços que aí os romeiros ocupam todos esses espaços nas grandes festas. Aí eu já estou indo na passarela. Atrás fica o santuário. Na frente fica a gruta, no pé daquele morro que a gente está indo agora conhecer, mostrar para vocês. Porque vale muito a pena conhecer. Olha, essa passarela liga um morro ao outro. Coisa incrível. Olha aí a gruta que fica ao pé daquele morro, em frente ao santuário. É um pouco distante de um para o outro, mas é uma passarela. Embaixo da passarela tem lojas, tem banheiro. Aí uma vista de 180 graus da gruta. Um lugar maravilhoso. Venha conhecer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.